Compartilhar histórias, o céu, a estrada. E existe muita coisa diferente ainda que deve ser vivida, sabe? É o que motiva a gente continuar viajando e conhecendo novos lugares e conhecendo novas técnicas. A gente está fazendo essa coisa do da estrada ao ar, de viver literalmente da estrada para o ar. Chegamos em Valadares e a gente já sabia que a gente ia ter grandes dias de voo pela frente. A Valadares para a gente é um lugar que a gente frequenta há muitos anos. E aí quando você sai para voar, a gente fazendo nossas trips, a gente está curtindo o lugar. A gente, é óbvio, né? O cross é uma coisa que a gente adora fazer. Então o nosso objetivo em GV era dar continuidade ao treinamento da Priscila para ela continuar evoluindo como piloto. Então ali a gente não tinha a vibe só de uma viagem de expedição. A gente já tinha, sabe, aquela coisa de voar e de conhecer lugares ali. Não, ali a gente tinha uma meta que era de inserir ela no mundo das competições, porque a gente acredita que é lá que acontece a evolução de um piloto. Aí, ali saía o Maurício curtindo a vibe e entrava o Maurício treinador, sabe, da Priscila. A gente já tinha um piloto. A meta era fazer alguns voos antes da competição. Então a gente tinha que decolar juntos, voar juntos e fazer ela entender como funciona, sabe, onde estão as térmicas, onde está a condição, a estratégia. A Priscila ficou mais embaixo aqui agora, está uns 500 metros abaixo de mim, estou indo bem devagar, tem uma térmica ali na frente. Vamos ver se ela consegue pegar e subir. Estou acompanhando aqui de perto, estou indo bem devagar aqui com ela. Na verdade, eu decolhei esse dia querendo fazer aí os meus 100 quilômetros, né, que é o voo de Caratinga e acabei me atrasando um pouco e a gente voou junto. Mas eu voei meio lento e aí no meio do caminho teve essa chuva e acabou. O Maurício estava sem rádio nesse dia. Você subiu, a hora que a gente ia conectar, você fez assim, o Valadares quando está chovendo chove em tudo quanto é lugar aí em torno. Hoje não vai chover, hoje é os 100 quilômetros, 70 quilômetros para lá. Aí você fica aqui, fica aqui. Aí quando eu saio por cima, você está muito baixo, sabe. Cara, voar junto é tomar decisão, se eu estou tomando decisão e estou acertando, é aqui, ó, orelha com orelha. Só que a Priscila, ela é um piloto que ela tem uma personalidade muito forte. Então quando ela acredita que está aprendendo, ela não quer ser aquele piloto que fica só pegando a colinha e se dando bem. Ela quer o tempo todo experimentar as decisões dela. Ele cobra, sim, ele sempre coloca de uma forma, assim, para elevar meu nível, mas eu escuto, é óbvio, eu absorvo. Mas transformo isso sempre de uma forma positiva para que, sabe, daqui a pouco você está voando, faz um voo maneiro, foi super legal. No final você está reclamando daquilo, não, está reclamando porque você não foi um pouco mais. Ou está reclamando porque não fez, óbvio, cada voo é diferente do outro, é sempre um aprendizado de observação, de decisão, de análise. Só rolou um voo, no outro dia foi o dia, foi a competição, foi o primeiro dia. A condição, nós vamos ter umas térmicas moderadas a forte, então a condição está boa hoje. Aqui, o AGL, que é o teu planeio, a distância do golo que é sempre legal. O que é isso aqui, Luana? Eu tenho o privilégio de ter, né, assim, um mestre que realmente voa, que entende, que ama o esporte e que tem paciência para ensinar. Então, durante esse período todo que a gente está junto, hoje eu me sinto no dever de retribuir de alguma forma de tudo aquilo que ela fez por mim. Eu hoje estou doando esse conhecimento. Ele voa a categoria máster, né, a categoria máxima, vamos dizer assim, que a categoria com maior velocidade seria a Fórmula 1 do esporte, né. Eu hoje estou doando esse conhecimento. E eu escolhi ali a rota errada, difícil de passar, a galera tentando passar e não conseguindo. Eu fiquei alto e achei que eu ia conseguir pegar bem no meio, tipo, no meio de um vale, assim, uma pedreira e um vale, eu achei que fosse conseguir pegar ali no meio do caminho. E acabei não conseguindo pegar, infelizmente, e acabei pousando ali naquela transição ali. A gente vai caminhar até aquela estradinha lá. Realmente uma roubada. E ela foi bem dentro dos parâmetros que a gente tinha estipulado para ela, das metas dela. Só que eu fui muito bem. Eu ganhei a prova do dia. Naquele dia ela era o campeão. Então a gente tinha muita comemoração. Ela era uma maneira de começar. Eu tenho só para ir pousar bem, mas minha beca, hein. Ela resolveu ela pousando lá um pouquinho antes do gênero, eu acho que era ela. Olha quem nós encontramos aqui dentro da mata. Eu acho que eu andei mais do que eu voei nesses dias. Mas faz parte, né, tudo tem um preço. E assim, o voo proporciona para a gente coisas que não tem jeito, né. Olha isso aqui. Lama pura. Olha ali. O outro resgate. Toda cheia de lama. Eu falei, cara, eu... Tudo bem, cara, eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro, que anda como, tipo, que decola de biquíni com chinelo havaiana. Só que na hora que a Havaiana foi pro pé... O universo também vai conspirando para a gente encontrar as pessoas certas. E você sempre tem uma pessoa que você está junto, que você pousa junto. Uma pessoa que está no resgate e que vai te ajudar, que vai te dar uma carona. Então eu acho que tudo isso tem que ser visto como uma coisa boa, sabe? Do lado positivo de todo o processo. Com cervezinha! É como isso que é gostoso de estar voando voo livre, de estar na estrada, sabe? Porque as coisas vão acontecendo e a gente meio que não tem controle. Pô, vamos embora viver. Eu acho que o voo, ele é uma oportunidade que a natureza te dá. Vai lá, utiliza da minha, né, da minha vida, de como eu estou funcionando durante o dia ali para você se manter no ar e você pousar em segurança, como você pedisse licença para o papai do céu para estar no ar. O segundo dia, assim... Poxa, dei esse mole, né? Fui lá, estudei lá no Flymaster, entendi para ver como funcionava. E qual é a setinha que você falou aqui? No centro da bola. Dentro, aqui dentro? De técnica. Ele aparece uma setinha de centro aí. Aí quando você chega no pilão, ele faz o quê? Pã! Quando vai chegando, ele já dá um... Ele vai puxando um zumba, puxando um zumba, puxando um zumba, puxando um zumba e pã! Vai aparecer. É um barulho totalmente diferente do que você está acostumado. Aaaaaaah! O meu oponente direto ali estava junto comigo na decolagem. Maurício e Mário decolaram, assim, numa hora péssima. Muita gente, na verdade, foi pro chão, porque eu acho que escolheu uma hora que não era tão boa. É, em voo, eu falei, cara, eu não tô acreditando. Cadê, Maurício? Não deu sinal de vida? Aí alguém falou no rádio. Tem alguém que jogou reserva não sei aonde, teve um negócio desse assim no rádio. Eu falei, cara, não, ele deve estar em voo ainda. Aí meio que trabalhando, olha isso, você fica trabalhando a tua mente o tempo inteiro. Só que até esse tipo de pensamento, que gera uma dúvida, te coloca no chão. Não consegui me manter voando, pousei no pé da rampa, perdi o campeonato ali. Mas eu jamais imaginar, se eu conseguia ver isso daí, que ia estar assim, consegui imaginar que ia estar pré-água assim, meu irmão, eu peguei uma descendente que eu vim até aqui. Agora ela tá descendo, tá tirando pra eu alguma térmica. Que bom, eu preguei, eu preguei, mas a Prinda tá em voo. Existe essa preocupação de como a pessoa tá. Eu acho até que ele tem muito mais preocupação comigo do que eu com ele, né? Porque ele tem muito mais experiência, então acaba que eu, por ter menos experiência, eu acho que eu deixo ele um pouco mais preocupado. E a Priscila fez uma grande prova, sem eu, sem nada. E a gente botou uma meta que ela precisava só se manter voando. Fale essa meta, e ela com a meta certinha na cabeça, conseguiu fazer isso. Entre as meninas, em terceiro lugar, Priscila Maldonado. Então você vê como o processo tá acontecendo, né? Aquilo, quando você se dedica, né? Inverteu. Geralmente eu fico bem, ela vai muito mal. Olha como o voo livre é mágico. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos sentir. Meta cumprida em Valadares, e a meta era voltar pro Rio. Tipo, acabou a trip, vambora. No caminho, na estrada, meu telefone começou a tocar. E era a galera lá do Espírito Santo, que a gente tinha conhecido nessa trip pra Alfredo Chaves, botando a maior pilha pra gente ir pro campeonato em Castelo, no Espírito Santo. Eu que não queria perder oportunidade, porque eu amei o Espírito Santo, na verdade. E aí tomamos a decisão. Cara, vambora. Resolvemos tudo, liga pra casa, quem fica com os cachorros, né? Fizemos aquela loucura total, dali viramos e fomos pra Castelo. E o lugar, realmente, assim... de cair o queixo, né, assim, de você ficar... Ah, eu ia falar assim, gente, uma voa aqui. O Castelo é um voo entre vales, pedras e um voo forte. Pra mim, seria um grande desafio botar a Priscila nessa condição. Acho que esse foi o primeiro grande desafio dela, nessa evolução dela, de ir num lugar assim, forte. Foi um lugar assim, desafiador, com pedra, alto, pouso aonde, né? Assim, meio... Como é que vai ser esse voo aqui, forte, não pode grudar na pedra, mas ao mesmo tempo é ali que sobe? Como vai ser, né, toda essa adaptação? Eu confesso que, assim, eu sempre amei muito mais não ter cobrança, sabe? No voo, sem essa cobrança, sem ter cobrança extrema. Mas eu acho que o campeonato, ele é uma cobrança muito rica. Então, tudo aquilo que eu já vivi lá em Valadares, já fui pra lá e consegui ter um outro olhar, já virei uma chave. Mas eu fiquei bastante preocupado no dia, porque existe um forninho lá, também um vulcão que fica ali do lado, e é onde a gente bate numa térmica forte à esquerda da rampa. Fui na térmica, ela estava bastante turbulenta, e eu sabia que a pessoa já tinha passado por aí, que eu vi ela na nuvem, e eu falei, caramba, ela está evoluindo, né, cara? Ele é lindo, encantador, e ao mesmo tempo ele é turbulento, tem um preço pra você viver aquilo ali, sabe? Tem toda uma contemplação com muito respeito, sabe? Castelo é um lugar alucinante, muito bonito. Pedras, cachoeiras, no meio de um vale alucinante, lindo. Os gatilhos são esses, você vai em cima de tudo isso. É um sonho de todo piloto de competição ali competir em Castelo. Olha isso, olha isso! É um lugar que todo voador deve conhecer, então esse dia terminou com a gente cumprindo essa meta. Mas eu topei essa, eu estou curtindo viver isso, porque eu acho que isso está me ensinando muito a quando eu não tiver esse tipo de limitação, limitação que eu digo do espaço determinado por uma prova de um campeonato, eu tenho me percebido evoluindo muito no voo por conta disso. 15 horas de voo. Foi o primeiro, depois de três anos sem ver a nossa família. A gente está exaustos, não acredito que a gente está fazendo isso. Foi o voo mais longo da história. E aí, de repente, o meu telefone toca de um número que eu não conheço, quando eu atendo a minha filha no telefone. Oi, pai, preciso falar com você, longe da minha mãe. Dei uma desculpa para a Priscila, me afastei e liguei para a Yasmin. Oi, pai, então, tenho uma coisa para te contar. Você tem que voltar logo no campeonato. Eu já estou tentando convencer vocês, mas eu percebi que não tem jeito. Eu estou no Brasil. Eu já estou no Brasil. Aham. Eu quero fazer uma surpresa para a minha mãe, você não pode falar para ela. E você não... Você está entendendo a Yasmin? Cara, é muito parecida com a Priscila. E ele me dá umas metas, assim, umas missões. E eu falei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer, né? Falei, pô, beleza. Vou dar o meu jeito aqui, né? E aí, cara, entrei em parafuso. Falei, cara, e agora? A gente conseguiu tudo para vir para cá. Agora, o que eu vou falar para ter que voltar, né? Eu dormi à noite tentando dar uma história que eu pudesse contar para a Priscila que fizesse a gente voltar antes do tempo para casa. Ele falou assim, porque, poxa, eu não estou legal, estou com pressentimento, estou cansado. E como assim está com pressentimento? Aí, aí já mexeu comigo, né? Com a energia, com essa coisa. Falei, não, gente, a gente, calma aí. A gente já para casa está aqui, deu tudo certo. Voamos bem no lugar, né? Que é, poxa, forte, tá. Agora ele está pensando que tem um pressentimento estranho, é melhor voltar também, né, gente? Vai que acontece alguma coisa comigo, com ele. Fiquei pensando assim, você acredita? Tinha um churrasco marcado em família, que eu desmarquei o churrasco porque eu decidi ir para a Castelo. O meu avós faz aniversário um dia seguido do outro, desde que eu me entendo por gente, esse dia é muito especial, a gente faz sempre um churrasco, alguma coisa, para reunir a família toda. O caminho, ela estava boladaça, né? Achando que eu tinha perdido uma grande oportunidade de voo e tal. Eu não sabia que eu ia voltar mesmo, não saava da sociedade para voltar. Tô chegando em casa para o almoço, porque a gente já chegou atrasado para o almoço, porque eu tô chegando em casa quem está aqui em casa. Fala, Priscila! Gente, é minha filha! Por que você não me falou que eu estava aqui, essa safadinha? Eu quase tive o trelo, quase cai dura. Depois de três anos sem vê-la, depois de uma pandemia. Presenciamos o sol nascendo, presenciamos o sol se pondo, ficamos no ar, com tantos amigos, com tantos momentos. E aí, chego em casa com a minha filha, meu maior presente nesse planeta. Essa relação nossa de marido, mulher, voador, treinador, competidor, tá sendo muito legal. Acho que é uma nova fase da vida e a gente tá curtindo pra caramba isso. E agora, qual vai ser? Pra onde a gente vai?